Fala pessoal, beleza? Canal Turma de TI trazendo pra vocês mais um vídeo e como eu falei pra vocês, os vídeos estão com uma frequência bem menor porque eu tô experimentando outras coisas em outros canais, mas eu tô trazendo pra vocês conteúdo e eu quero tentar não trazer conteúdo muito fácil Ah, mas você vai falar de livro, mas fica no vídeo que você vai aprender bastante de livros Pessoal, se esse vídeo vale a pena pra vocês, like, comenta, deixa na descrição, deixa nos comentários tudo que você achou do nosso vídeo na descrição vai ter links pra esses livros e eu quero explicar pra vocês livros sobre certificação Microsoft Galera, se você tá aqui no nosso canal já há algum tempo, no nosso canal lindo Turma de TI sabe que uma das nossas playlists é a playlist de vídeo, sim, eu também tenho playlist de boneco é por isso que esse canal, ele com as mudanças do algoritmo flopou um pouco, flopou mais até talvez, né? Por causa que eu misturei muitos conteúdos que não é bom pro algoritmo, é por isso que eu estou começando um outro canal Galera, mas o que eu quero falar pra vocês é que na nossa playlist de redes, a gente procurou trazer vários conteúdos de redes pra vocês, tem bastante coisa, dá uma olhadinha lá, porque tá bem legal, tá? Tá bem legal a nossa playlist de redes, deixa eu dar um F5 aqui só pra mostrar pra vocês umas coisinhas E aí o que acontece, tem a playlist também de gestão pública, que eu falo um pouquinho sobre técnicas de gestão pública E controle social, tem a de Word, de Excel, teve até a de figuras de ação, que na época eu tava começando a colecionar Tá? E tem de redes, tem uma série de playlists aqui, tá? Todas as playlists Vamos ver, cadê, cadê, cadê? Diversos games, hardware total Aulas de redes e servidores, temos lá com 23 vídeos, falando de TeamViewer, de várias coisas Pessoal, e eu trouxe pra vocês alguns conteúdos Microsoft, quero aprimorar ainda aqui no canal E eu queria trazer pra vocês um pouco da nossa experiência com livros Quando eu estudava ainda mais a parte de rede, tava próximo da faculdade ali Eu quis tirar uma certificação Microsoft, na verdade não foi nem durante a faculdade Foi antes da faculdade e depois do técnico E quando eu me formei no técnico até fazer faculdade, teve um hiato aí de Putz, cara, parece que não, mas teve um hiato aí de 4 ou 5 anos Porque eu fiz os técnico de processamento de dados 2002, 2003, 2004, né? Era 3 anos junto com o ensino médio Eu fiquei 2005, 2006, 2007, 2008 Sem estudar, fazendo cursos livres Trabalhando com aula em escolas de franquias Mas não tava, já tava estudando alguma coisa, mas não tava fazendo faculdade E aí eu tinha o... a capa era azul, mas pra você ter com essa Agora você tem eles em capa verde Eu tenho o do exame de Windows Server, acho que era o MCS 7640 Como vocês podem ver aqui, a gente tem o 741 e 742 Que é com Windows Server 2016, tá? Windows Server 2016 também tem com Windows Server 2012 Pessoal, livros como esse aqui, redes com Windows Server 2016 Eles são bem legais Pra quem é da Baixada Cientista, conhece a escola Tecnoponta Ela tinha dois cursos que eram muito bons Por favor, deixa aqui nos comentários se você conhece a escola Tecnoponta Seja a de São Paulo ou a da Baixada Cientista Deixa nos comentários se você conhece Pessoal, na Tecnoponta eles tinham cursos de Windows Server E eu fiz dois Eu fiz o Windows Server primeiro O de Active Directory Preparatório pra certificação Era um curso bem denso Com muita coisa Depois eu recriei os cenários dele em máquina virtual Uns dois, três anos depois que eu fiz esse curso Seria bom revisitá-lo Porque a essência é a mesma O que você faz em Windows Server 2008 Você faz em Windows Server 2012 E você faz em Windows Server 2016 Por mais que mudem algumas telas A essência é a mesma Servitor DNS Diretiva de Grupo Todas essas coisas aí Pessoal, a questão toda É que eu fiz esse Windows Aprendi muito sobre rede Mas era mais focado em Active Directory E aí eu resolvi fazer O curso de Windows Server Infraestrutura de Redes Cara, que curso legal Ensinava IPv4 Um pouco de IPv6 E todas as configurações Pra você transformar o seu Windows Server Num servidor DHCP Num servidor DNS Num servidor de Rádios ele falava bem pouquinho Um servidor de acesso à rede Bem legal Um servidor pra limitação de acessos a sites Várias outras coisas Muito, muito, muito legal Um Gateway padrão Foi bem legal E aí eu achei os livros preparatórios da Microsoft Pra certificação que faziam isso E preparavam você mais pra certificação Bem legal Bem legal mesmo Assim, valeu muito a pena ter comprado esse livro E eu queria recomendar pra vocês Um livro desse Você vai aprender Redes com Windows Server 2016 E qual é o legal? Você vai aprender todos os conceitos de rede Aplicados no Windows Server Não venham com nojinho Com não sei o que Ai, prefiro Linux Porque você pode usar o Linux Pra transformar o seu computador num servidor Muitos lugares Muitas empresas fazem isso Mas outras empresas seguem Microsoft Então você transforma o seu servidor Você usa o seu Windows Server Como um servidor de rede De uma micro ou pequena empresa Até de uma grande empresa E faz toda a infraestrutura de rede Infraestrutura de rede Ela pode ser física e lógica Toda a infraestrutura de rede e lógica Em Windows Server E vale muito a pena E não existe só esse livro de certificação Você tem vários outros Eu vou deixar na referência esse daqui Porque, caras, esse livro aqui Vai te dar uma aula de gateway Você vai aprender os conceitos de gateway E transformar o seu Windows num gateway Você vai aprender os conceitos de DHCP De acesso à internet De servidor de rádios De todas as limitações de firewall E todas as partes da infraestrutura de rede Só que voltadas para o Windows Server Caras, é uma baita de uma dica Vale muito a pena Vale muito a pena você se aprofundar Com conceitos mais novos Como identidade de Windows Server E por aí vai Espero que vocês gostem desse livro Dessa dica Tenham gostado desse vídeo Deixem nos comentários O que vocês acharam Que intenso Valeu a pena Se conseguiu passar na certificação Caras, por mais que você não passe na certificação A aula que você vai ter com esse livro Já vale muito a pena Até para você que é professor de escola De franquia Que a gente sabe como funciona Você estuda esse livro Antes da sua aula de rede Você vai dar uma aula de qualidade Para os seus alunos Se inscreva no canal Valeu, falou E até a próxima E até a próxima